Uma boa lavadora de alta pressão é uma peça essencial para se ter em sua casa, visto que quando se refere à limpeza pesada dos entornos da casa ou de manter a limpeza externa de automóveis em dia, somente uma mangueira de jardim comum não é o suficiente. Por isso, esse equipamento apresenta uma excelente pressão para te ajudar nas tarefas mais pesadas. Extremamente útil na ajuda da manutenção doméstica, com ela você é capaz de conseguir resultados bem mais satisfatórios sem realizar tanto esforço. Assim você também pode utilizá-la para limpar a piscina da sua casa, pisos muito encardidos, bem como grades e portões, entre outros, de forma muito ágil e eficiente. E pensando nisso, eu pesquisei muito para te ajudar na sua escolha, pesquisei em sites, blogs, vídeos no YouTube e também nas maiores plataformas de vendas do Brasil, analisando comentários e avaliações, tudo para selecionar as melhores opções, na minha opinião. Desde as mais avançadas, as custo-benefício e as baratas, para vocês que não querem gastar muito. Lembrando que eu vou deixar o link de cada lavadora citada aqui nesse vídeo aí na descrição com os melhores preços e algumas opções com super desconto. Ah, por favor, deixe seu like para apoiar o meu trabalho, isso não custa nada e vocês não fazem ideia do quanto nos ajuda. Mas é então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. Primeira VAP 5100 Turbo. Um ponto forte do modelo é o seu motor a indução, que é potente e durável, características indispensáveis para quem costuma utilizar a máquina com frequência ou em limpezas muito pesadas. Sua pressão máxima é de 2300 PSI, a vazão é de 550 litros por hora e ele tem 2500 watts de potência, dando a ele poder máximo para remover qualquer sujeira. Essa lavadora tem quatro opções de jatos, que variam entre 0, 15, 25 e 40 graus e para alternar basta encaixar o veículo com a pressão desejada. Mas além da eficiência do trabalho, também precisamos falar da trava de segurança e da facilidade de locomoção. Para trazer mais mobilidade a quem estiver usando a lavadora, ela tem mangueira com trama de aço de 10 metros, cabo elétrico de 5 metros e alça e rodas para transporte. E claro, o suporte capaz de armazenar todos os acessórios inclusos. Acessórios que inclusive tem materiais como aço, aço inox e alumínio como seus principais componentes. E essa versatilidade faz com que ela possa ser usada em estabelecimentos comerciais, motos, carros, grandes residências, jardim, paredes, calçadas e até pequenos comércios. A 5100 Turbo é a lavadora para quem quer qualidade e durabilidade. Sem ter de fazer grandes esforços para remover a sujeira e com a certeza de um equipamento robusto e que pode durar muitos anos. Ah, lembrando que ela custa atualmente em torno de R$ 2.400 a R$ 2.600. Segunda caixa é RK3 Turbo. Essa é uma das melhores lavadoras de alta pressão residencial custo-benefício. Ela é uma ótima aliada para limpar diversas áreas como quintal, varanda, muro, calçada, jardim e telhado. Com carrinho de transporte integrado ao capô inferior, ela tem porta acessórios de grande capacidade em sua porta traseira e conta ainda com kit alto, contendo escova, mini escova e esponja macia. Sua lança de jato leque regulável garante até 30% mais eficiência e economia de até 80% na sua conta de água. Sua pressão máxima é de 1.740 PSI, ela tem vazão de 360 litros por hora, potência de 1.500 watts e atualmente ela custa em torno de R$ 700 a R$ 800 mais ou menos. Terceira é Electrolux Power Wash Eco EWS30. Outro modelo com bom custo-benefício da minha lista de melhores lavadoras de alta pressão é a Power Wash Eco da Electrolux, que oferece 1.800 PSI e 1.450 watts de potência, além de vazão de 300 litros por hora. Ela tem alcance de 9 metros e dois tipos de jato. O concentrado direciona mais a força da água e age na retirada de sujeiras mais resistentes e o jato leque é adequado para limpezas mais suaves. Em relação à segurança, a lavadora de alta pressão Electrolux conta com protetor térmico que a desliga automaticamente no caso de superaquecimento. Seu peso é de 6,7 kg, que é bastante compacto e ela pode ser indicada para lugares menores. Há comentários de quem comprou o produto que ela é de fácil manuseio, mas que a trava do gatilho não funciona muito bem e que a mangueira de pressão poderia ser um pouco mais longa. Mas ainda assim, essa é uma boa opção, que custa em torno de 400 a 450 reais. Quarta VAP Extreme Turbo 2800 A VAP Extreme Turbo 2800 tem motor de indução, bico turbo, potência de 1.900 watts, pressão máxima de 2.450 psi e vazão de 360 litros por hora. Adequada para limpar sujeiras pesadas e profundas de grandes áreas com rapidez e agilidade. Ela tem uma mangueira com trama de aço de 5 metros. O equipamento vem com trava de segurança da pistola, bico regulável e aplicador de detergente embutido com controle na lança. Seu sistema Stop Total interrumpe o fluxo de água e energia do motor quando o gatilho é solto, poupando energia e dando mais durabilidade ao motor. E lembrando, esse é um modelo que custa atualmente em torno de 1.400 a 1.600 reais. Quinto VAP Agil 1800 Esse modelo de lavadora de alta pressão é perfeita para quem busca um produto com um excelente custo-benefício, sendo ideal para quem necessita de uma máquina aqueciva para fazer limpezas mais leves sem a necessidade da lavadora ser robusta. Apesar disso, o modelo conta com um material de excelente qualidade, com cabeçote de nylon e pistões em aço inox, trazendo mais durabilidade para o produto para você utilizar sempre que for necessário. A lavadora VAP Agil 1800 é a melhor escolha para executar as limpezas no cotidiano, como calçadas, motos, carros, paredes e vários outros locais. Além da máquina economizar cerca de 80% de água no que se compara ao uso da mangueira comum, garantindo mais economia para o seu dia a dia e sendo uma ótima maneira de ajudar o planeta, enquanto reduz o custo da sua conta de água. Esse é um equipamento compacto e portátil e acompanha uma alça que torna fácil a locomoção, uma mangueira de cerca de 3 metros para você obter uma área bastante ampla de uso, uma trava de segurança da pistola, além de dispor do sistema Stop e Total, que interrompe o fluxo de água. Ainda a lavadora acompanha um engate rápido, facilitando assim um monte e desmonte da mangueira em um só clique, sem precisar de ferramentas. Ela tem pressão de 1300 PSI, vazão de 330 litros por hora e mangueira de 5 metros. Ah, e lembrando, ela custa em torno de 400 reais. Mas então, família, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e que ele possa realmente ser útil para vocês. Lembrando que eu vou deixar o link de cada lavadora de alta pressão citada aqui nesse vídeo, aí na descrição, com os melhores preços e algumas opções com super desconto. Tudo isso para te ajudar a economizar na sua escolha. Por favor, não esqueça um like, isso é muito importante, nos ajuda muito. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E até a próxima. Valeu, fui!